Estúdio, Estúdio FM, vinte e dois anos de credibilidade. Salve, salve, Jaraguá do Sul, alô, Estúdio FM, vinte e dois anos, e é um prazer muito grande. Eu sou o Mário Neto, eu estive como coordenador e locutor da Estúdio FM de outubro de dois mil até outubro de dois mil e três. E é uma honra pra mim fazer parte desses vinte e dois anos dessa super homenagem pra você de Jaraguá do Sul, pra você da Estúdio FM, cem por cento você. Olha, o ano de dois mil e um foi um ano que marcou demais. Muita coisa aconteceu. Por exemplo, no dia vinte de janeiro, George W. Bush toma posse como presidente dos Estados Unidos da América. Aos trinta e nove anos, o guitarrista do grupo Titãs, Marcelo Fromer, morre atropelado por um motociclista ao atravessar a Avenida Europa durante uma corrida. No dia quatro de fevereiro de dois mil e um, Herbert Viana, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, sofre um grave acidente pilotando o seu ultraleve. No dia quinze de abril, morre Joey Ramon, vocalista da banda Ramones. Dia onze de setembro, a data que marcou o mundo. Dois aviões comerciais colidiram no dia onze de setembro de dois mil e um, contra as torres do edifício do World Trade Center em Nova York, provocando, alguns minutos depois, incêndios de grandes proporções. O primeiro avião da United Airlines, pilotado pelo saudita Mohammed Atta, com sessenta e cinco passageiros e nove tripulantes, é desviado e se choca com a torre sul do World Trade Center, às oito e quarenta e cinco da manhã. Um segundo Boeing da American Airlines, com noventa e duas pessoas a bordo, atinge a torre norte às nove horas e três minutos. Em Washington, um outro jato da American Airlines, com cinquenta e oito passageiros e onze tripulantes, choca-se com as instalações do Pentágono. O onze de setembro de dois mil e um é lembrado até os dias atuais, como uma das catástrofes mais polêmicas do mundo. No dia trinta de outubro de dois mil e um, Michael Jackson lança Invincible, o que depois viria a ser seu último álbum de inéditas lançado em vida. No dia vinte e três de novembro de dois mil e um, lançamento do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga Harry Potter, da escritora britânica J.K. Rowling. O filme torna-se o maior sucesso de bilheteria daquele ano. No dia vinte e nove de novembro, morre George Harrison. E em dezembro, no dia vinte e nove, o Brasil perdeu a cantora Cassia Heller. E uma curiosidade, oito dias antes da Cassia Heller morrer, a Estúdio FM fez uma promoção e levou ouvintes ao Café Pinhão, em Perequê, onde a gente pôde assistir ao último show de Cassia Heller. E é exatamente a Cassia Heller que a gente toca aqui na Estúdio FM. Cem por cento você, comemorando vinte e dois anos. Parabéns, Estúdio. Parabéns, Jaraguá do Sul. Cassia Heller. Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar Estúdio FM, cem por cento você, vinte e dois anos. Parabéns, Estúdio. Você ouviu a Skank, Acima do Sol. Antes, When It's Over, Sugar Ray. E abrimos com Cassia Heller pra matar saudades. Estúdio FM, cem por cento você, vinte e dois anos. Um abraço do Mário Neto. Um abraço a todos. Parabéns, tudo de bom. A Rádio Pop, com o sertanejo top, cem por cento você, Estúdio FM.